E aí galera, tudo bom com vocês? Eu criei um canal no YouTube aqui, né? Aí eu quero ver no que vai dar Fazer o vídeo Tal, essas coisas Aí Espero que vocês compartilhem o vídeo Deixa o likezinho e se inscreva no canal Jogar uma ranqueada, né? Se o que, deixar o mapa Vou começar o vídeo Tive essa ideia, né? De criar esse canal aí Pra ver no que vai dar Esse cara bom aqui Mano, eu sempre quis ganhar esse Pacote de rua aqui, mas não consegui Pra o cara aqui todo gemadão Essa skin aqui também bacana 10k Vamos lá, né galera Na bugatório Eu vou cair aqui Nesse lugar aqui Estão ansiosos pra ver no que vai dar, né? Espero com muita ajuda de vocês aí Que o que eu espero Dá tudo certo Bala de AR Mini 12 Mano, eu sempre esqueço de mudar essa mochila A mochila é esquisita Pois é, galera Pois é, galera Assim, tem muitos Tem muitos Tem muitos caras aqui São afobados, né? São tudo ansiosos pra entrar Pra roxar com outro cara Com inimigo E eu vim dar Um pouco dessa dica aqui Pra vocês Escutem os recarrinhos Sou mais ligado A XM8 Vou ver aqui, né? O que caramba Eu achei um kit A XK Colete 1 Deixa eu morrer, cara Pegar um gelzinho Tem uma Uma granada Uma mina também, né? E só um kit Silenciador Na XM8 Essa arma tá ficando boa Colete 2 4X Pipode 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 Pipode, sei lá Agora só falta uma fama Vamos ver o que vai dar Nessa partida Aqui, né? Já veio cara aqui Nossa Os caras tão ficando bravos Pois é, galera Assim, a gente não Tem que segurar um pouco Os pontos na ranqueada, né? Camperar um pouco E deixar os pessoal morrer Não vai entrar em afobado Que ele Atire matar logo Essas coisas Caramba, eu tô errando muito aqui Que eu sou novo, né? Opa, a panela cheiu Bota um gel Caramba, a panela foi ter relado o kit Só tenho Deixa eu ver se tá o cara Acho que vocês não vão entender quase nada Que eu falei aí O maluco tá bravo Cês viram lá A panela chega Chegou Caramba, bugou Agora vem, parceiro Que eu tô de fama Se ele vem afobado Ele morre Toma uma carreirinha Aqui, né? Não consegui Ver o cara Também não vou pra cima Deixa ele pra lá Vou marquer, né? Caramba Acho que já passaram por aqui Acho que não Tem um kit aqui Vou jogar um pouco Dessas balas fora Uma granada Já é outra 4x Vamos ver o que tem aqui na sua casa Coronha Toma um pipote pra botar Na Na P40 Tem kit aqui Caramba Vou jogar o que aqui agora? Vou jogar essa De 26 Siga com 210 Vamos lá Descutei a tirolesa Ou foi impressão minha? Não vou pegar a tirolesa Tem um pra lá embaixo Pra colete Vou upar o meu colete Pro 3, né? Talvez lá Tenha um 3 Aí eu Pro 4 Opa Colocou minha luzão aqui O negócio melhorou Tá bem que não tinha mina aqui Os caras tão ficando espertos Botando mina aí Nos upa O cara vacilar É tchau Tô confiando na ajuda de vocês Compartilho o vídeo Deixe seu like E inscreva no canal Abriram o mapa aqui, né? Preciso comprar do celular Esse aqui já tá me deixando na mão Opa K3 Tem uns carinha de lado Correndo da safe Mas não é bom não, né? Tretar Tretar Fora da safe Tem que tá dentro da safe Tem que tá dentro da safe Dentro não É fora da safe Tem que tá lá Nesse círculozão lá Caramba Caramba Vou ver aí, né, galera No que dá Começar a postar vídeos Então o telefone lá embaixo Pegar safe primeiro Opa Tome capa Caralho É pra tomar capa Capa E ele saiu Eu ia dar um tchauzinho Pra ele Bom, acho que eu vou lá Buscar meu token Era pra ter colocado Um mapa e esqueci Acho que essa safe Não tira muito dano, não Olha aí, mano Coronha 3 Mochila Tem um gel Trocar aqui, né Assim tá bem Pronto Agora melhorou Ele tinha um colete de 4, né Mas tava um pouco unhado Prefiro ficar com 3 Pois é, galera É assim Vocês viram os caras Tretando Se der de matar Se der de atirar Vocês aproveitam Mas se não der Vocês ficam quietos Mano, sabe que era um cara Que tava correndo em campo aberto Ali Opa O cara joga bem Mano, era pra ter pegado logo safe Vamos aqui Cadê o cara? Ela está Vamos lá Some capa Outro Pronto Já era Playboy Sai fora Dá um like Dá um likezinho aí Ele saiu Vamos ver o que ele tem aqui, né Colete de 4 dele Tava quase na merda Opa Colena 3 Pra ele na pre 40 Eu jogo de padrão, né galera Vocês já perceberam aí Aí vocês dão uma camperadazinha Mas não aqui Que Tem que procurar safe Aí um tchauzinho pra galera Aí Vai que eu tomo um capa aqui, né Então tem que ser rápido Levar um tiro na cabeça Aí já era Eu acho que tem gente naquela guarita ali Eles deixam logo marcando Colocam um carro lá perto Deve ter, né Mas Pretendo procurar Pram, pram, pram Acho que não tem ninguém aqui, não Não tem, não Estou cabreado com essas minas terrestres Vamos cá Vamos cá Vamos aqui Temporada Ver se eu consigo pegar a mestra Meu máximo Foi pegar a diamante 3 Cheguei perto De diamante 4 Mas Não passou Não consegui Avistei um cara ali na árvore Deixa ele lá Acho que ele não me avistou Pegar top 10 Mas aí Canso pontinho Não vou segurar nessa guarita Que pode vir gente de cima E atirar Deu vontade de espirrar Desculpem Tem que atravessar a água Galera Atravessar o rio Vamos tentar Que é muito arriscado O cara está atrás Pensava que o cara estava de lado Opa Tá de lanço Play Sumiu Esse jogo é meio bugado O cara sumiu da minha vista Acho que ele está sem colete Que tirou 23 de dano nele Uma partida sem gel É ruim galera Você fica assim sem couve direito O cara Vou pegar você em meio de campo E não tem árvore para se esconder Vou pegar um pedaço dessa secha aqui Pesada Opa Tá de lanço 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 Foi, né? Capa Caramba, a internet tava um pouco bugada Evolução esse cara Vou pegar algo Tomara que ele tem gel Caramba, ele não tem gel Só tem um gel Vamos ver o que eu posso fazer aqui, né? Os três caras tão aqui Já era Caramba, tô sem gel Não foi Mas a dele veio Caramba, já era Não dava pra mim, galera Mas quase Mano tava de lança Pois é, galera, esse é o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal e deixe seu like aí E compartilhe o vídeo Até o próximo vídeo